Vamos fazer barulho que é inerência no começo do Brasil! Parabéns, senhoras e senhores! Parabéns, Japão! Parabéns, Japão, senhoras e senhores, muito bem recebido! Aí pelo Pierre e pelo Luiz Lima, parabéns, Japão! Parabéns, senhoras e senhores! Pode poder correr! Mais uma trafona, 30 quilômetros de landação! Parabéns, senhoras e senhores! Muito obrigado pela apresentação, campeãs do Sporting! Muito, muito, muito obrigado a todos vocês! Obrigado pela todos os casos que estão aqui desde cedo! E também estão aqui desde três horas da manhã na batada! Galera do Pelão aí também, muito obrigado pela presença, participação! E obrigado a todos vocês que participaram direta e indiretamente da prova! Olá, Pierre e a Fátima Amazonas, muito obrigado pela realização do evento! Parabéns, Jefferson Mascarenhas, amazonense, completando aí seus 30 quilômetros do desafio Rio Negro Challenge à Amazônia! Olá, gente! Jefferson Mascarenhas, 48 anos, participando, ó! O Negro Challenge à Amazônia, 30 quilômetros, tá? Estou entrando hoje, dia 2 de maio, né? A história da natação amazonense, como a primeira atleta a fazer esse percurso, né? E agradeço muito à torcida, né? De todos, né? O pessoal que veio à Santa Neila para festiviar, os amigos, ao Pierre e ao Aristóteles Almeida pelo convite, né? Foi uma prova realmente muito interessante, mas o que realmente me fez chegar, né? Foi saber que tinha a torcida esperando aqui no final e que esse percurso faria o meu nome entrar para a história, né? Então, realmente, estou sentindo muita dor, muito cansativo, quebrei no meio da prova, fiz uma disputa legal com outros atletas, que estava junto comigo, mas o percurso quebrei, mas consegui chegar. Então, falei para várias pessoas que o meu objetivo não estava indo disputar o primeiro lugar, mas de se completar a prova. Ele disse que os atletas que estavam participando eram atletas exclusivamente maratonistas, e eu fui escolhido, né, a dedo pelo Pierre e o Aristóteles, para poder representar a cidade do Amazonas pela experiência que tenho aí ao longo de 48 anos de idade e quase 40 anos de natação. Valeu, muito obrigado! E aí